Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer na novela Totalmente Demais, terça-feira, 28 de abril. Fabinho vai preso, Lili briga com Germano, Elisa e Arthur vivem em clima de romance. Saiba tudo nesse vídeo, mas antes, por favor, clique em gostei. O Fabinho tem a melhor das intenções, mas não o jogo de cintura de Jonasas. O rapaz vai à comunidade próxima ao rio Tamanduá, acompanhado de Leila e Jamaica, e acaba se metendo na maior confusão. Os moradores da área desconfiam da intenção de Fabinho, ainda mais quando Leila chega com a câmera ligada, registrando tudo para seu documentário. A polícia se aproxima e exige que ela desligue o equipamento. Um dos moradores diz que Leila, Fabinho e Jamaica estão com muito dinheiro. A polícia decide revistar os três. Fabinho, porém, não concorda que eles revistem Leila. E a garota? Falará a um policial. Ninguém vai encostar a mão nela, dirá o filho de Germano. Quietinho aí, não vai encostar a mão nela por quê? Tá guardando alguma coisa aí? Repreenderá um dos policiais. Vocês aqui estão armando pra cima da gente. Me solta, dirá Fabinho. Playboy tá maluco? Isso é desacato, rapaz. Vão geral pra delegacia agora. Os três serão levados presos. Outra cena mostra a Elisa conversando com Lili e Germano. Ela diz que sente muito por eles terem perdido a filha. Cassandra entra na conversa e diz que perdeu a mãe e que por isso merece ser a garota totalmente demais. O casal não dá muita atenção e Cassandra reclama para as concorrentes. Ô povinho sem coração, hein? Tô abrindo o meu aqui falando da minha mãezinha e eles nem tchumam. Deve ser porque você é um oportunista, né garota? Dirá a Elisa. Cassandra retruca. Querida, você tem filha morta? Tem mãe desaparecida? Também não, né? Então não se mete, ô mendiga. Você pode até me chamar de mendiga. Mas eu nunca usaria minha mãe assim para aparecer num concurso, tá? Responderá a ruiva sincera. Ô querida, eu posso ser burra, mas eu não sou boba. Tá vendo essas aqui? Cada uma delas vai furar o olho uma da outra. Vai dar rasteira sim, porque tá todo mundo querendo ganhar. Não é meninas, dirá a filha de Hugo sendo ignorada pelas outras modelos. Nos próximos capítulos, Carol usará essa má índole de Cassandra para prejudicar Elisa. Fiz um vídeo sobre isso e você pode vê-lo clicando na playlist que aparecerá ao final desse resumo. Nesse mesmo capítulo, Germano fica sabendo da prisão de Fabinho, ainda no evento da Totalmente Demais. Ele se recusa a ir à delegacia. Lili, seu filho, aprontou de novo, dirá Germano para a esposa. O que aconteceu com ele? Foi até a comunidade do Rio Tamanduá, confundiram ele com quem estava comprando drogas. É muito incompetente, não é? Dirá o dono da Bastilha irritado. Não fala assim antes de ouvir a versão dele, Germano. Eu não quero ouvir nem o que ele tem a dizer, responderá o empresário. Lili o pergunta se ele vai à delegacia e Germano diz que não. Eu não. Não vou perder meu tempo. Enquanto você continuar passando a mão na cabeça dele, ele não vai crescer. Tudo bem, Germano. Eu vou então. Vou sozinha, dirá ela. Não, Lili. Se você quiser, posso ir com você. Se oferecerá a Rafael, despertando ainda mais a ira de Germano. Obrigada, Rafael. Eu aceito, sim. A mãe de Fabinho ainda insistirá. Tem certeza que você não quer ir comigo, Germano? Ele ironiza. Não. Tô vendo que você está muito bem acompanhada. Não há necessidade de eu ir com você. Mesmo assim, vou mandar o Zé Pedro ir até a delegacia. Eu tenho certeza que um advogado será mais útil do que um fotógrafo, dirá o empresário. Na casa de Arthur, Elisa está preocupada com seu desempenho e pergunta ao agente. Tem certeza que a gente não precisa ensaiar mais? Não, não. Você precisa descansar. Descansar essa pele. Relaxar e se concentrar para amanhã, dirá o pai de Jojo. Acho que não vou conseguir dormir essa noite, dirá a ruiva tensa. Ah, mas vai precisar dormir. E cedo. Quero que você acorde amanhã, linda. Desumbrante, dirá Arthur. Max entra na conversa. Amor, por que você não vai para a caminha agora? Logo. Se não conseguir dormir, conta carneirinho, dirá o rapaz. Tá cedo, né? Eu acho que devia tomar um banho quentinho e exuaziar a cabeça, falar a Arthur irritando a Elisa. Mania que você tem de mandar eu tomar banho? Tá bom, tá bom. Eu vou. Vou tentar relaxar. Quando a ruiva sai, Arthur revela que está preocupado. Eu não gosto de ver ela assim, tensa desse jeito. Ela precisa relaxar. Se esse banho não der certo, que outra coisa poderia funcionar, dirá o dono da Excalibur. No quarto, Elisa liga para Jônatas e conta que está com medo da próxima etapa do concurso e ele tenta acalmá-la. Calma, olha pra mim se é a garota mais linda desse concurso. Quando você sorri, o mundo para, dirá o filho de Rosângela apaixonado. No momento em que é cortado por Germano. Eu preciso ir, Ruivinha, dirá ele, desligando o telefone. Germano conta para Jônatas o que aconteceu com Fabinho e ele se oferece para falar com os moradores da comunidade. Aos poucos, Jônatas vai ganhando mais respeito do patrão. Arthur conversa com Jojo e pergunta o que a deixa mais tranquila quando ela está nervosa. A menina diz que filme de terror. Ele pede que a filha coloque um filme e chama Elisa pra ver. Pra dormir, você tem que relaxar. E nada melhor que um bom filme, dirá ele. Mas a ideia de Jojo não dá muito certo. Elisa se assusta e pede que tirem o filme. Seu maluco, tira isso, Arthur. Eu detesto o filme de terror. Agora é que eu não vou dormir mesmo. Cida pede que Jojo vá dormir. Arthur e Elisa ficam sozinhos na sala e ela o lembra de que o filme que queria assistir é Luzes da Cidade. Luzes da Cidade. Eu preciso saber como é que termina. Mas é um filme tão antigo, retruca Arthur. É, mas é o que eu quero assistir. Tenho certeza que vai me relaxar. E aí? Dirá a ruiva. Arthur consegue comprar o filme online e assistem junto. Empolgada, Elisa conta o filme. Alá, ó. Ela é florista que nem eu. Você não é mais florista, Elisa. A ruiva está feliz e se diverte com o filme como Arthur planejou. Ele também se diverte vendo a satisfação de Elisa. Nesse meio tempo, Jônatas tenta ligar para o seu amor e não consegue, pois ela está distraída com o patrão. O filme chega ao fim. Elisa se emociona. Arthur a olha encantado. A emoção da história pegará os dois de surpresa. Se olhando, envolvidos pela magia. A beleza de Chaplin é fazer a gente rir. Depois chorar e voltar a rir. Como se fosse criança de novo, dirá Arthur. Elisa o pergunta se ele se sentiu assim na primeira vez que assistiu ao filme. Não, eu me senti assim vendo você. A sua emoção me tocou. Eu tinha mais ou menos a sua idade quando eu vi esse filme pela primeira vez. Naquela época, eu ainda tinha esse mesmo brilho no olho de quem tem a vida inteira pela frente. Me esqueci como era isso e agora eu me lembrei e falará a ele. Elisa o olhará sorrindo e os dois se abraçarão. Um abraço longo e carinhoso que será interrompido pela chegada de Sida. Sem graça, eles tentarão justificar um para o outro que o filme os emocionou. Pelo menos o filme te relaxou. Dorme bem. Você vai arrasar amanhã, dirá Arthur. Elisa vai para o quarto e vê a ligação perdida de Jônatas. Ela o liga de volta e diz que ligou para contar que já sabe o final do filme. Elisa revela a Jônatas onde será o ensaio fotográfico. E ele diz que dará um jeito de ir vê-la, contrariando a promessa que fez a Arthur de que ficaria longe da modelo. A última cena mostrará Arthur pensativo quando o Sida aparece. Que susto, Sida. Achei que você já tinha ido dormir. Não. Tô bem acordada. De olho. Bem aberta, inclusive. Vendo até o que não devia, dirá ela. Sinceramente, você acha que eu... Essa menina podia ser minha filha. Que mente suja, dona parecida. Anda vendo muita novela das onze. Vai dormir e esquece essa besteira. O que acham, noveleiros? Arthur está se apaixonando por Elisa, sim ou não? Conta pra mim nos comentários. Vejam outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E se inscreva no canal 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 no